Fala pessoal da Classe de Carros, tudo bem com vocês? Olha o carro que você entra na venda agora em nossa loja Este aqui é um Honda CR-V versão EX-L 2011 Veículo impecável, mostrar toda a conservação para você O carro está muito bonito, ele ainda vem com opcional do teto solar Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo Na rua Carolina Florencio, no 410 O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site, onde você pode conferir mais fotos e informações E o preço é só acessar classificarros.com.br E este veículo aqui é de particular, está entrando através do nosso sistema exclusivo direct Que coloca você e o proprietário deste belíssimo CR-V em negociação Fazendo-se uma compra mais clara e segura do seu próximo SUV Bom, este aqui ele vem equipado com motor 2.0, são 150 cavalos Motor a gasolina apenas Aqui na parte da frente, ele vem com rodas de liga leve aro 17 Confira aqui, a roda está muito bem conservada Medidas do pneu 225-65 Rodas aro 17 Pneus em ótimo estado Estado de meia vida Carro na cor prata Ele vem com detalhes prateados aqui Na parte em vidro assado do carro, por toda a parte dos vidros Na parte interna, vem com revestimento nos bancos em couro Confira aqui a qualidade desse carro, sem nenhum rasgo, sem nenhuma mancha Pouca marca de uso Ele vem com opcional do teto solar elétrico Volante multifuncional Câmbio automático Na porta, ele tem acabamento em couro aqui no encosto de braço Vem com vidros dianteiros e traseiros elétricos O do motorista automático de um clique Travamento das portas Bloqueio dos vidros Maçaneta interna em cromado Como também externa em cromado Aqui na parte esquerda do painel Temos o botão do retrovisor elétrico Isso aqui é do controle de tração e estabilidade Vem com uma direção elétrica Volante multifuncional Olha a quilometragem do carro São 126.900 km Aqui no lado esquerdo ele mostra o contagiro Ao lado direito o velocímetro Computador de borda aqui ao meio também é bem completo Ele vem com acionamento dos faróis automático Ele vem também com o farol de neblina Aqui no lado esquerdo do painel Temos comandos de som do carro Podendo aumentar e abaixar volume Trocas de faixa O modo onde o som ali vai operar Ao lado direito comandos do cruz e control Som MP3 original do carro Com leitor de CD player Ele tem todas essas luzes azuis Deixando o painel muito mais bonito Embaixo o ar condicionado digital dual zone Ele é digital Tem essa tela display onde marca todas as informações Câmbio automático Legal aqui também Da CR-V que é o meio É totalmente plano Então traz muito mais conforto E uso também Para os ocupantes Aqui embaixo ele tem alguns compartimentos escondidos Porta moeda super profunda Aqui embaixo tem mais outro compartimento Já aqui no painel central Ele vem com o compartimento escondido Aqui também Porta copos Tem essa persiana aqui Escondendo outro porta-objetos Muito espaçoso Esse carro tem bastante espaço Por todos os lados O encosto de braço Revestido em couro É individual Para o motorista E para o passageiro O porta-luvas Ele também tendo bastante espaço interno E ele é duplo Então tem a parte de cima Tem essa parte de baixo Que ele vem com luz interna No quesito de segurança Temos airbags frontais Laterais De cortina Dianteiro e traseiro Freio ABS Aqui no teto Para sol Com espelho E luz automática Após a abertura Deixa eu recuperar o foco da câmera Mesma coisa que para o passageiro Após a abertura Ele acende as luzes Vem com porta-óculos E ele tem esse sistema aqui Do espelho Convexo Onde você consegue ter Visibilidade total Do banco traseiro Você que tem crianças pequenas Quer dar uma olhada No que está acontecendo Temos aqui os comandos Do teto solar Para a gente fechar a persiana E abrir o vidro Deixando assim Com total liberdade Na hora de guiar O seu CR-V Mostrar agora a parte traseira Esse carro Ele vem também Com sensor de estacionamento Traseiro Aqui na parte de trás Nos bancos Ele vem com encosto de cabeça Nos três assentos Cinto de três pontas Também nos três assentos O cinto do meio Partindo aqui Na parte superior Do carro O carro Ao meio Encoço de braço Revestido em couro Com dois porta-copos No centro E ao meio do veículo O túnel Totalmente plano Trazendo Muito mais Muito mais conforto Para todos os ocupantes Ele vem com luz De leitura Também na parte traseira O acabamento Da porta Mesmo da porta Dianteira Couro aqui No encosto de braço Vidros elétricos Maçaneta encromada Fora a conservação Desse carro Teto Com barras Longitudinais Aqui na parte de trás Do CRP Vou mostrar para vocês O porta-malas Ele tem essa divisória Aqui no meio Fora a persiana Deixando Com mais privacidade São 559 litros De porta-malas Tem compartimentos Também aqui Nas laterais O sal-stepe O mesmo De rodagem Do carro É uma roda De liga leve Aro 17 A mesma Que essa daqui E detalhe Na pintura Não tem Nenhum Arranhão Nenhum risco O carro está Impecável Tanto Na parte interna Como também Na parte externa E está aqui Honda CRV Ano 2011 Carro muito bem Conservado Entrando à venda Agora Em nossa loja Lembrando que Estamos localizados Aqui em Campinas No estado de São Paulo Na rua Carolina Florenz Pro 410 O nosso telefone Para você entrar em contato Com a nossa equipe Especialista em vendas É 19 3243 6665 E o nosso site Onde você pode conferir Mais fotos E informações E o preço É só acessar Classificarros Então esta é Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos